Olá a todos e a todas, seja bem-vindo aqui ao canal do Sandro Gomes, esse canal é de vocês, de todos e todas. Então, hoje é um vídeo explicativo, um vídeo bem didático e pedagógico, que todos nós temos o direito de imigrar, de imigrar e ser um expatriado ou expatriado. Então, eu que moro aqui em Portugal há quase dois anos, quero de maneira bem espontânea falar o número que o governo hoje mais uma vez disponibilizou através do UCEF, que é um prazo do Estado Português, aqui em Portugal e, para corroborar com essas informações, hoje está fazendo a leitura do Jornal Público, que é um grande jornal aqui em Portugal e de uma grande circulação. Então, diz assim aqui, o número de imigrantes em Portugal subiu quase 23%, já são 590 mil. A matéria continua. Os brasileiros representam o quarto do total, com 151 mil e 304 cidadãos residentes. A segunda comunidade mais representada é Cabo Verde, com 37 mil. Em terceiro lugar, vem o Reino Unido, com 34.358. Então, isto aqui é basicamente aquela série de vídeo, né? Quanto número de brasileiros e brasileiras tem em Portugal? Portugal está cheio de brasileiros. Onde que é onde Portugal está cheio de brasileiros e brasileiros? Então, esta é uma matéria, este é um número para você evitar cair em fake news, né? Vendedores de fumaça, charlatonismo e enganadores, né? Porque hoje em dia no YouTube, na nossa vida social, é muita fake news. Então, vocês sabendo que aqui o governo dispõe desses dados públicos, você tem a certeza. Quando fala, ah, Portugal está cheio de brasileiros, aí você pode, né, se querer conversar, dialogar com a pessoa de maneira calma e dizer, não, não está cheio. Porque o próprio governo, no dia 23 de julho, através do CER, que é o Serviço de Estrangeiro da Primeira Fronteira, afirmou, né, assinalou, subriou, publicou, né, no seu portal, nos jornais de circulação em Portugal, que o número de brasileiros lá é de 151.304 cidadãos. Então, com essa informação, você já derruba por terra alguns xenófobos, né? Algum tipo de ojeriza para com a sua pessoa, né? Porque em algum momento da sua vida, talvez você aqui em Portugal, você que está nos Estados Unidos, na Inglaterra, pode chegar um desavisado querendo dizer que você, né, homem, mulher ou sua família não poderia estar ali. Então, você tem que estar a par dessas informações. Então, para finalizar, resumir de novo, somos 151 mil brasileiros em Portugal no ano de 2020. E o que eu quero dizer com isso é que, basicamente, esse ano talvez legalize, talvez, né, no final de ano eu faço outro vídeo explicando, falando isso para vocês. É, então assim, no final de ano eu vou voltar nessa playlist, vou botar uma hashtagzinha lá, número de brasileiro em Portugal, se foi atualizado ou se foi mantido esse número. Mas, basicamente, funciona assim, esse dado saiu agora no mês de junho, né? Esse dado é de 2019. Então, agora, no mês de junho de 2021, que nós vamos ter, basicamente, aquela perspectiva concreta que o Estado português vai soltar esses dados para as mídias. Então, acho que até lá, talvez, talvez, mais, vamos dizer, talvez mais 100 mil expatriados, né? Talvez mais 30 mil brasileiros ou brasileiras, mas é assim. Então, essa é uma informação muito preciosa que eu gosto de compartilhar com vocês no canal. E vou ler mais uma vez. Os brasileiros representam um quarto do total com 151 mil 304, né, cidadãos morando aqui em solo português. Quando eu legalizar essa turma que chegou ali em 2019, que é o meu caso ainda, né, que pegar o primeiro papel, vamos entrar na contagem de 2021. Então, quando o dado de 2021 sair, eu estarei já nessa contagem. Por hora, eu estou no processo de crivagem, né? Eu estou fazendo o processo de análise dos dados, dos documentos. E é isso. Basicamente é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. E não se esqueça disso. Não tenha medo de saber informação de qualidade. E é bom você estar informado com informações oficiais para você debater no dia a dia, né, conversar e dialogar de maneira concisa, concreta e com propriedade, ó. Um beijo e um abraço.